Sou um mandareiro a procurar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou um mandareiro a procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Sou um mandareiro a procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou um mandareiro a procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Sou um mandareiro a procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou um mandareiro a procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Sou um mandareiro a procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Onde a minha amada se escondeu 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 Eu sou um mandareiro a procurar Onde a minha amada se escondeu Onde a minha amada se escondeu Onde a minha amada se escondeu A CIDADE NO BRASIL